No portal Oroz, nós estamos aqui com o sargento França, que acaba de entrar na agência do Banco do Brasil de Oroz para ver a situação. Sargento, como é que está a situação da agência lá dentro? Bastante danificada. Eles explodiram o caixa lá dentro, o cofre aliás, mas acho que foi frustrada essa entrada deles aí e não tinha nada no cofre não. A explosão deixou a ferragem bastante pontiaguda e não tinha como o ser humano entrar ali. Acho que eles só levaram alguns pertences.